Um alerta para pais, escolas e cuidadores. Moedas, tesouras, escadas, tomadas e até vaso de banheiro com tampo aberto representam um perigo para as crianças. Então são todos os acidentes que a criança ainda está sob o domínio do adulto, porque é o adulto que manuseia com ele. Então a ação do adulto é importante nisso aí. A interatividade da criança e do adulto para os acidentes é importante. Mesmo com os registros de queda no Ministério da Saúde, de 868 mortes em 2000 para 595 em 2010, é preciso ter cuidado. No Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, os atendimentos com crianças até 12 anos não diminuíram. Os principais casos que chegam até aqui são por asfixia com moedas. Nessa faixa etária a gente atende muita criança vítima de acidente doméstico, tipo queda de altura, acidente por queimadura, derramada água quente. A gente atende bastante criança vítima de acidente com bicicleta e de automóveis. Problemas como esses podem ser evitados. As casas e escolas devem ser adaptadas para receber as crianças. Cuidar o berço. O berço não pode ser muito fofo. O berço não pode afundar, porque se afunda, vem as laterais do berço, o próprio travesseiro, e pode fazer uma asfixia da criança. O outro aspecto é no banho. Então, se uma criancinha é pequena, você tem cuidado, porque às vezes qualquer, você rapidamente derruba na água. Por quê? Porque as mãos estão molhadas e às vezes com sabão. Cuidar, por exemplo, dá para a criança chupar ou morder alguns brinquedos que possam sair, tipo de um botão, que ela possa arrancar daquilo ali. Ela está mordendo, mordendo, e arrancar e se afogar e ir lá para o pulmão também. O que essa criança, engatinhando, encontrou no chão? Um bicho morto, uma aranha viva, que pica, um acidente de um animal peçonhento. A criança encontra qualquer um botão, qualquer um grão de qualquer, de um feijão, vai tudo para a boca. Ela já começa a querer ficar em pé e para tentar caminhar apoiada. O que é que acontece nessa época? A criança começa a ter alcance, os pés das mesas, das tomadas, das mesas descendo e dos objetos, às vezes, que estão um pouco mais ao alcance, lá embaixo, como televisores e aparelhos de som. Ela chega no banheiro, ela chega nos vasos, e se o vaso está aberto, ela se segura no vaso, fica em pé e tem a curiosidade. Olha lá, está vendo aquela pocinha d'água lá no vaso. O que é que ela faz? Ela tenta ir lá, botar a mão naquela água lá, e aí ela vai se espichando, se espichando, e quando vê, ela cai de ponta cabeça em cima daquela água lá, e que pode morrer asfixiada dentro de um pequeno volume de água do vaso. Eles elejam a cozinha como ponto proibido da criança entrar. Então, porque ali ela vai no fogão, ali ela vai se queimar, ali ela vai perto do botichão de gás, e aí estão cozinhando com água quente, com alimento quente, então é extremamente perigoso. Nas escolas, os cuidados devem ser redobrados. Nesta escola de educação infantil, são em média 40 alunos, 5 professoras e mais auxiliares para atendê-los. Os maiores que já utilizam, manuseiam a tesoura, de como conduzir o trabalho com o recorte com papel, utilizar tanto nas vestimentas, as meninas principalmente com os tamanquinhos, com os chinelos, até para não ter uma torção da perna e do pezinho, caminhar na escola, a hora do correr também, para não esbarrar num coleguinha, não se machucar, o corrimão, que eles sabem que tem o corrimão das crianças e o das professoras até, para subir com cuidado, que na escada a gente não deve correr. Então, são pequenos lembretes que já fazem parte do dia a dia deles. E aí Obrigado.